Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente gravou pra vocês um super vlog, gente. Gravei pra vocês tudo que a gente fez no dia de ontem e de hoje também. Então é dois dias de vlog pra vocês assistirem aí, tá bom? Dois dias juntinho com a gente. Também mostrei pra vocês, gente, uma nova conquista que eu consegui. Comprei, gente, com meu dinheiro do YouTube, graças a vocês. Então muito obrigada, tá bom, gente, por sempre estar aqui com a gente. E no vídeo de hoje, gente, eu quero indicar pra vocês o canal da Adayane. Ela foi esposa e mãe aos 15 anos de idade. E aí no canal dela, gente, ela grava várias receitas pra vocês, tá bom? E também vlog da rotina dela. Vão lá dar uma olhada, gente. Se inscrevam no canal e deixem bastante like lá pra ela, tá bom? Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição desse vídeo. E também fixado nos comentários, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, gente. Não esqueçam de deixar muito like aí pra gente, tá bom? Se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo. E nos seguir lá no Instagram, tá bom, gente? Então fiquem com o vídeo. A gente espera muito que vocês gostem. Dá bom dia pras suas titias, meu amor. Tava aqui assistindo os desenhos dele, gente. Né, Davi? Enquanto eu tava fazendo o almoço. Né, ela, mamãe? Dá bom dia pras suas titias. Ele tava aqui, gente. Eu faço até o sofá, mas pra trás, tá vendo? Pra não ficar tão em cima da TV, né? Aí ele já se abusou, já. Mas sorte que eu já fui o arroz, cortei a linguiça, né, filho? Rau, rau, eu sou um leão. Aí ele já se abusou, vou pegar ele já. Né, mãe? Cega. Dá bom dia pras suas titias. Você não vai dar bom dia pras suas titias, não, é? Bom dia, minhas titias. A gente já acordou, já troquei ele, gente. Que ele tá armejado, né, mãe? Só não mostrei pra vocês a hora que eu acordei. Porque eu tava subindo o vídeo pro YouTube. Aí, gente, a sala tá limpa. O chão tá limpo. Meu esposo limpou. Só desorganizei pra dar vezinha assistir, né? Aqui é o quarto. Eu tenho que arrumar a cama ainda. A cozinha é que tá o perigo, né, gente? Deixa eu acender a luz aqui pra vocês verem. Que aqui é escuro, mas... Ó. Cortei as linguiças aqui. E o arroz já tá aqui. Esse é óleo de batata que a gente fritou ontem. Tá, ó. Ali tem louço que eu lavei ontem. Pra eu guardar. A pia aqui tá meio suja. Casca de banana. Pra tudo que é lado. Caixinha ali. Que tá tudo desorganizado. Ó, que eu tava lavando roupa. Aí eu tirei as coisas. Que a gente tá lavando roupa, né? É, aqui tá bagunçado também. Porque eu tava fazendo comida, né? Só esqueci de tirar o feijão, gente. De tirar o feijão no dia. E colocar feijão de molho ontem. Então por isso que eu não tô nem fazendo feijão. Vou tentar dar uma organizada geral na casa, né? Porque o chão tá limpo. Mas... Essa pia. E a cama pra arrumar, gente. Tchau. 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 Olha quem acordou, minha gente. Olha quem acordou, minha gente. Até que não foi tão rápido, não. O cochilinho dele. Deixa eu pegar ele ali. Oi. Oi, meu coleca de mãe. Gotozão de mãe. Quem é meu gotozão? Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. A sala, eu mostrei pra vocês, né? Deu organizada. Ali tem o carrinho e o pacotãozinho dele. E o quarto também, né? Só depois preciso passar um paninho ali em cima, gente, ó. Um paninho ali pra tirar o pozinho, né? Né, mãe? Né, mamãe? Você vai ficar aqui brincando. Pra mamãe cuidar das coisas. Hum. Deixa eu dar uns brinquedinhos pra ele, gente. Pra ver se eu consigo terminar de... Porque eu vou ver se ele precisa trocar o xixi primeiro, né? É, gente. A fralda dele tá cheona. Eu vou trocar o xixi dele primeiro. Né, meu amor? Prontinho. O bebê trocadinho, né, amor? Já xeringuei o sorim no narizinho dele. Né, minha vida? Né, meu colação? Né? A linguiça eu já fritei, gente, ó. Levei umas queimadoras, os olhos salpicando na minha mão. Deus me livre. O fogão já tá só pela misericórdia. O arroz já tá pronto aqui. E não deu nem pra organizar aqui em cima. Porque aí ele acordou. Tava estendendo roupa. Fala bom dia pra suas titias. Não esquece de deixar o like, minha titia. Se inscrever no canal. Compartilhar. Né, filho? Né, meu amor? Vou dar uns brinquedinhos pra ele. Vou tentar dar uma organizada ali na mesa. Né, filho? Godinho. Eu tô ouvindo o neném chorando. Só foi eu sair daqui, meu amor. Você quer colinho? Sim. Mamãe pega. É, meu amor. Mamãe pega. Pronto, gente. Ó, não quis ficar, não. Ele não quis ficar, não foi. Davi, conta pra sua estica. Você não quis ficar na cama pra mamãe ajeitar. É, a mesa. Sorte que o almoço do papai já tá pronto, né? Né, filho? Sapeca. Bom, tá, agora vou esperar a hora que ele vai querer ficar na cama pra arrumar a mesa. Se não, né, filho? E é assim. Né, filho? Nossa rotina do dia, gente. É essa. Né, meu amor? Né, meu amor? Né, meu amor? Lindo. Agora vou esperar o pai dele pra almoçar. Aí depois eu cuido nas coisas, né? Né, filho? Bora assistir um vidinho. Um desenho. Tá bem, gente. Eu acho que eu já falei em um vídeo pra vocês que meu celular tá só pela misericórdia, né, filho? Só pela misericórdia, né? Derrubei-lo. Foi, filho? Aí ele fica mexendo sozinho, dá doido. Às vezes eu tô gravando vídeo, ele para de gravar sozinho. Começa a dar mó de zoom. Aí tem coisa que eu gravo pra vocês quando eu vou olhar. Não tem gravado. Né, filho? Aí eu vou comprar outro, gente. Vai chegar daqui a pouco, ó. Acho que o moço vai trazer pra mim. Celular novo, graças a Deus. Porque esse aqui, gente, tá ósseo, viu? Ontem mesmo eu queria gravar vídeo pra vocês. Nem consegui, hein? Porque tem dia que ele ainda tá bonzinho. Mas tem dia que ele fica mexendo sozinho toda hora. Ontem eu mal conseguia mexer no celular, gente. De tão ruim que tava mexendo sozinho. Se desligando sozinho. Dando zoom sozinho. Entrando nas coisas sozinho. Aí hoje é que ele tá melhorzinho. Aí esses dias eu já tava pesquisando, né? Celular pra comprar. Aí quando o celular chegar, gente. Eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Né, filho? Mamãe vai mostrar? Agora eu só vou esperar o pai dele chegar pra almoçar, gente. Aí depois eu mostro mais pra vocês, tá bom? Porque o meu celular também tá descarregando. Oi, gente. Já chegou meu celular. Vou mostrar tudinho pra vocês. Eu já tive que ver ele certinho, né? Tirei o plástico aqui que vem embalado. Porque pra poder fazer o pagamento, né? Ver se tava tudo certinho aqui dentro. Aí ele é esse aqui, ó. O Redmi Note 9S. Cor Aurora Blue. Azul, né, gente? Ai, gente. Tá muito lindo. Tô muito feliz, gente. Aí eu vou mostrar pra vocês. Depois eu falo sobre o vendedor. Aí ele abre assim, ó. Ele abre assim. Aí aqui vem uma caixinha. Vou mostrar o que vem na caixinha. Que eu nem abri aqui dentro ainda, gente. Só peguei o celular. Vem a chavinha, né? Pra abrir a gavetinha. Aí vem aqui os manuals dele, né? Tudo certinho. E uma capinha, né, gente? Eu já sabia que vem uma capinha. De silicone. Até que é boazinha, gente. Mas eu vou comprar outra daquelas anti-impacto. É anti-impacto. Ela vem aqui dentro. Essa capinha aqui que eu já vou pôr nele também, né? Bom, gente. Então eu mostrei o carregador. Coisa, mas o Sarah parou de gravar. Ó, o carregador é esse. Esse aqui é assim. E vê o cabinho. O cabinho que a entrada é tipo C. Que é tipo as entradinhas de iPhone. Né? Aí só vem isso aqui dentro, gente. Porque o iPhone não vem de celular da Xiaomi. Eu já sabia disso, né? E agora eu vou mostrar o celular pra vocês. Olha isso, gente. Gente, que lindo. Ele é o Redmi Note 9S. Aí tem... Aqui atrás tem quatro câmeras. Um é de 48 megapixels. Ó, gente. A tela é de 6.67. O tamanho dela. É Full HD. E a bateria é de 5.020 mAh. Então é bateria, gente. Pra não se acabar mais. E ele tem três entradinhas aqui na chavinha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu tirar esse plástico. Aqui, gente. As quatro câmeras. Ai, que lindo. E aqui na frente assim. Aí aqui dentro. Sim, gente. Ele é o de... Pera aí. Ele é o de 6 GB de RAM e 128 GB de memória. É memória até... O meu era de 32, gente. Não tava dando pra nada. Né? Agora eu tenho memória até... Claro. Oxi, perdi já o meu negócio. Aqui, gente, ó. Aqui, gente, ó. Vem. É lugar pra dois chips. E um cartão de memória ainda. Sim, gente. Ele vem uma película anti-risco, né? Aplicada. É uma película fraquinha, né? Mas vem. Mas depois eu já vou comprar uma película e uma capinha, gente. Porque derrubar isso aqui. Derrumei, viu? Sim, gente. Deixa eu coisar ele aqui pra vocês verem. Que eu ainda tô organizando ele, né, gente? Aí pra mostrar aqui mais na frente. Eu vou coisar tudo certinho pra mostrar pra vocês. Mas a câmera dele, ó. Que eu achei lindo. É só uma bolinha aqui. Que eu achei lindo esse, gente. Sim, gente. O desbloqueio dele é digital aqui do lado. Aí tem o botão de mais e menos e eu desbloqueio. Ai, gente. É muito lindo esse celular. Eu amei. No começo, gente. Vou confessar pra vocês que quando eu tava procurando, sei lá, pra comprar, né? Pesquisando o estalagem da Xiaomi. Quando eu vi essa aqui, ó. Essa câmera assim, quadrada no meio. Eu achei meio esquisito. Mas agora pegando ele aqui, gente. Lindo. Essa cor. Não sei se eu vou estar mostrando aí pra vocês a real cor dele. Mas é lindo demais, gente. Mas ele é muito lindo, gente. Eu vou colocar todas as minhas coisas aqui já. Pra depois eu mostrar pra vocês. Já vou pôr a capinha dele, né? Pronto. Já perdi também aqui. Pronto. Coloquei a capinha. Que ela tem uma subidinha assim, ó. Pra proteger a câmera. Lindo, gente. Eu amei esse celular. O vendedor é esse aqui, ó, gente. É aqui da minha cidade de JP Importes. Aí vem a nota fiscal. Tudo certinho, tá bom, gente? Veio tudo certinho. Vou deixar o contato dele, gente. Aqui fixado nos comentários, tá bom? Pra vocês conversarem com ele lá. Pesquisar preço e tudo mais. Que veio tudo certinho, gente. Então eu super indico pra vocês, né? Sim, gente. Então eu comprei esse celular aqui com o dinheiro que eu recebo do YouTube. Graças a vocês, né, gente? Não posso deixar de agradecer sempre a vocês aí. Que sempre assistem meus vídeos. Deixam muito like pra gente. Se inscreveram no nosso canal. E que compartilham os nossos vídeos. Então eu agradeço a vocês de coração. Se não fosse o dinheiro do YouTube, gente. Eu não ia conseguir comprar um celular agora. Vou confessar pra vocês, né? Então eu agradeço, gente. De coração e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Então, gente. Rumo a 20 mil inscritos aqui no YouTube, gente. Então se inscrevam no canal. Você que não é inscrito. Deixem bastante like e compartilhem os nossos vídeos, tá bom, gente? Muito obrigada. Se não fosse vocês assistindo meus vídeos, né? Eu não ia ter dinheiro nenhum pra comprar o celular. Eu ia ter que ficar com o meu quebrado mesmo. Mas graças a vocês. Agora eu vou... Como é? Negociar ele tudinho aqui, gente. Colocar a minha conta e tudo. Olha quem chegou aqui, minha gente. Fala oi, mãe. Oi. Não, Jacó. Fala oi, Nanda. Oi. O Gui tá aqui, gente. O Davi tá lá. Não vai trocar. Seu pino. Seu pino. O Gui tá aqui. Sim, gente. Já configurei meu celular, ó. Seu pino. É facinho. É só colocar o mesmo e-mail assim. Aí, coloquei um bloqueio de tela, ó. Que lindo, gente. Tô apaixonada. E... Gente, o Davizinho tá aqui assistindo o Bolo Fofo. Eu abaixei o som pra não dar direitos autorais no vídeo. Tá ficando estressado. Tá tão estressadinho, mãe. Hein? Eu vou trocar ele, gente. Eu acho que ele deve tá com xixi. Mas eles tão aqui assistindo. Né, meu amor. Minha irmã tá ali. Eu recomendo encher o bucho. Bola lá. Mãe vai trocar. Oi, Davi. Gui. Nós tá só de boa aqui, gente. Minha mãe tá lá fazendo os bolos dela. Hoje não é diferente, não, gente. Davi já mamou. Gui já mamou mil e quinhentas vezes. Mas dormir que é bom ou nada, né? Ninguém dorme, né, senhor Davi? Dormir que é bom. Hein? Ninguém dorme, não. Né, Gui? O Gui não quer dormir também. Davi não dorme. Dá boa tarde com as suas titias. Boa tarde, titia. É? Manda um beijo. Um beijo. Nossa. Agora eu vou botar o salão pra carregar, gente. Aí depois que carregar eu mostro mais coisa aqui pra vocês, né? Os bolos, minha gente, ela fez de maracujá, de abacaxi, de ninho trufado com morango, prestígio, brigadeiro e prestígio. Delícia, né? Ela vai deixar uns aqui pra eu ver se eu vendo aqui pro pessoal que eu conheço, né? Delícia, gente. Eles já tão indo embora, gente. Davi foi se embora lá, a avó dele, a mãe do meu esposo veio e carregou ele. Foi ali pra casa da minha sogra e o Gui já vai se embora também. Tchau, Gui. Lindo da tia. Eita, moça Azul. Tá indo embora. Aí a casa tá do mesmo jeitinho, então. Ih, a minha mãe lavou toda a louça, né, Maria? Nem queria, hein? Dá tchau pro povo, Nuda. Ah, já que eu não gosto. Ela tem vergonha, gente. Vão-se embora já e eu vou lá na minha sogra, que meu filho tá lá, né? Teu filho tá chorando aqui, Nanda. Aí depois eu mostro mais coisa pra vocês, gente. Tá chorando a criança. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda. Acorda. Acordou, minha gente. Bom dia, bom dia, meu amor. Bom dia, bom dia. Gotoso. Então, gente, acabou que ontem eu nem mostrei mais nada pra vocês, né? Né, Davi? Fui lá na minha sogra. Aí meu esposo chegou do trabalho e já foi pra lá também. Ficamos lá conversando. Cheguei em casa, mas ela tava descarregada ainda. Foi, Nenê? Não foi, Nenê? Dá um dia pra sustituir, meu amor? Aí eu nem gravei nada e eu vou continuar hoje, vou terminar hoje o vlog. Vou gravar um pouquinho aqui da nossa manhã, né? Já coloquei feijão no fogo enquanto Davi dormia. Aí eu vou gravar um pouquinho aqui da nossa manhã pra encerrar o vlog pra vocês, né? Fala, bom dia, titias. Não esquece de deixar o like no vídeo. Vou trocar ele agora aqui, gente. Porque o técnico tá vindo aqui em casa da internet. Tá vindo aqui em casa, né? Porque o modem daqui de casa tá... a internet tá muito lenta. Aí a gente ligou lá na operadora da internet, né? E tá vindo o técnico aqui. Né, mãe? Prontinho. Troquei ele, gente. Tu mostravá a gente ali na internet, né? Aí eu nem mostrei pra vocês. Ó, coisa mais linda de mamãe. Ai, meu Deus. Aí eu coloquei esse bonezinho aqui que é da saída dele. Só pra tirar umas fotinhas. Ficou lindinha as fotinhas. Não foi, mãe? Não foi, mãe? Ele já tá irritado e eu tenho que olhar o feijão que eu acabei de desligar. Pra ver como é que tá. We talk on the phone Every night Love to hear your voice Not sleeping well And I know that you're right But you should know it You've been gone for way too long now If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I'm gonna do A criança está aqui chorando Né, filho? Já cortei as calabresas, o bacon e a shark Eu dei uma fritadinha neles aqui E coloquei na panela ali do feijão E já coloquei pra dar mais uma pressãozinha Bom, gente, o feijão já tá pronto Delícia Aí eu liguei aqui a panela Do estrogonofe Pra dar uma esquentadinha E o macarrão já tá pronto aqui, vocês sabem, né? Aí pronto, só o meu esposo já tá vindo almoçar E essa zona aqui Eu vou dar uma organizada agora Pra depois já finalizar o vídeo pra vocês, né, gente? Davi tá ali dormindo ainda Tirando o cochilinho dele Bom, a gente já comeu Mas, pô, já voltou a trabalhar Deixei o feijão aqui Pra esfriar um pouquinho, gente Vou colocar nas bacinhas Aí eu tenho que lavar essa louça toda Mas Ele já tá se irritando aqui Pendurei esses brinquedinhos aqui Pra ver se ele se enterte, né, filho? Se ele não ficar aí Aí eu vou ter que deixar pra lavar a louça Só quando ele dormir de novo Vamos ver como é que vai ser, né? Se ele vai ficar Bom Ficou não Vou ter que ajeitar ele, né? Pra Poder arrumar as coisas, né, minha gente? Ficou não Bom, gente Faltava só uma panela Pra eu terminar de lavar a louça Mas da vizinha Não quis deixar a mãe Foi, filho? Não quis deixar a mãe fazer nada Troquei a roupa dele já que já tava É... Molhada Vou encerrar o nosso vlog de hoje por aqui Dá tchau pra suas titias, mãe Fala tchau, titias Curte o vídeo Se inscrevam no canal É isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixem muito like aí pra gente Tá bom? Se inscrevam no canal E ativem o sino de notificações Pra nunca perder Quando tiver vídeo novo Nos sigam também Lá no Instagram Tá bom, minha gente? Um beijo No coração de cada um de vocês Fiquem com Deus E tchau, tchau Tchau